Fala pessoal do YouTube, tô com vocês, meu nome é Débora Rosa e esse é o meu canal, hoje eu voltei, hoje eu voltei, agora é 6 horas da manhã e eu voltei pra explicar pra vocês tudo, onde eu trabalho, quanto eu ganho, empresa, se eu trabalho na minha área, se eu não trabalho na minha área, qual a minha profissão, etc. E principalmente pra dizer pra vocês, se vocês têm desejo de entrar numa multinacional, como que faz pra entrar você sendo imigrante, entendeu? A imigrante venceu, então bora, porque eu vou fazer um arrume-se comigo, eu tô me trocando pro trabalho, às 6 horas da manhã e eu tô levando você comigo e sanando as suas dúvidas, o objetivo desse vídeo é te ajudar a você ter um insight aí e falar assim, se a Abra conseguiu, eu também vou conseguir. Amém. Primeiro quero pedir, desculpa, ter me azimutado um pouco do YouTube, mas é, ó, agora, olha a hora, 6 e 6 e meia da manhã, gente. Vocês sabem que eu entrei num trabalho novo por conta disso, eu me sinto, eu, pelo menos eu menti no começo, assim, né, faz dois meses que eu trabalho lá, eu me sinto muito exausta. É um ambiente novo, em que eu tenho que pensar muito, por conta dessas coisas, tava sendo muito difícil pra me conciliar aqui, eu também faço mestrado, enfim, então tava sendo muito difícil pra me conciliar tudo, né. Nas 8 horas eu tenho que usar toda a minha atenção, ficar o tempo inteiro e alerta, porque eu não é um ambiente que eu conheço, não é uma atividade que eu fiz a vida toda. São diversos fatos que fez eu acabar não conseguindo produzir aqui pro YouTube, mas, esses dias você me encorçou comigo, falou, amor, você tem que até botar pro YouTube, é uma coisa que você gosta. Então eu tô aqui de volta, eu espero que vocês continuem apoiando o meu canal, sempre deixando aquele like, aquela curtida e hoje eu vou conversar com vocês, porque vocês sempre me perguntam... Do que exatamente eu trabalho, qual é a empresa, como eu consigo entrar numa multinacional, vocês sempre me perguntam em relação ao salário, que é Portugal, então eu já vim ter um papo sincero com vocês enquanto eu me rompo pro trabalho. Que aí eu junto as duas coisas que eu preciso fazer pra me trocar e conversar com vocês, tá bem? Debra, qual que é o teu trabalho? Do que você trabalha? É a pergunta, assim, campeã. E gente, eu não deixei de falar por suspense, pra deixar vocês curiosos, eu não falei mesmo porque eu não sabia até que ponto que eu realmente poderia falar ou não, porque tudo que eu faço lá dentro é um trabalho extremamente confidencial. Recebi diversas cartas do tipo, coisas que não podem ser divulgadas, fico com medo daquilo que eu posso dizer ou não. Mas, o que eu com certeza posso dizer pra vocês, eu trabalho na área financeira, especificamente mais na área de bolsa de valores e investimentos. É isso que eu posso dizer pra vocês, só isso. Não é pra fazer, de novo, suspense. É porque realmente não posso dizer. Outra pergunta que vocês me fazem muito, Debra, você tá trabalhando na tua área? Não, gente, eu fiz faculdade de relações internacionais. O porquê que eu quis? Porque essa foi uma empresa que Deus preparou pra mim. Esse foi um desejo do meu coração. Eu queria entrar nessa empresa. Uma empresa muito grande, como eu falei, francesa. Ela tem, tipo, em vários países da Europa. Mesmo ela tenha metade do Brasil. E no caso, ela me proporciona muitas coisas que o meu antigo trabalho não poderia jamais me proporcionar. No sentido de, eu posso ter um plano de carreira, então é um ambiente em que eu posso entrar e crescer. Não é assim, eu alcansei o máximo que eu posso alcançar. Não, tipo, eu posso crescer, tenho um plano de carreira. Pode alcançar ali, topzera. Como você pode ficar ali no básico, de acordo com o teu esforço, com as tuas oportunidades, etc e tal. Então, eu queria entrar num lugar em que eu pudesse crescer. Esse é um local que pode crescer, é um ambiente grande. Tem um ano de formação, né? Então, por um ano, eles vão me ensinar tudo. Então, normalmente, as pessoas não são da área. Eles contavam pessoas pelo soft skills, né? Que é, tipo, conhecer qualidades que você tem, que eles perceberam na entrevista e que pra eles são importantes. O resto das habilidades, ou seja, né? As habilidades técnicas, eles realmente te dão. Inclusive, eu tenho um amigo que trabalha lá. Que ele recebeu um curso pra fazer na França com a equipe toda dele. Então, eu vi que ele não tava indo no trabalho. E depois ele me falou que é porque ele tinha ido lá fazer um curso na França pela empresa. Então, eles realmente capacitam os funcionários deles. Terceiro ponto. É, precisava ter inglês. E eu gosto de ambientes em que eu posso usar inglês. Então, você vai ter todos os tipos de funcionário. Minha equipe, no caso, ela é só portuguesa. Mas, eu podia ter equipes. Inclusive, a primeira vez que eu vi um funcionário dessa empresa, foi quando eu tava trabalhando na loja. O menino era da Grécia. E ele tinha vindo pra Portugal só pra trabalhar nessa empresa. E ele era grego. E ele falava só inglês, né? Então, a equipe toda dele teria que falar inglês com ele. E o outro ponto é que eu tinha final de semana. Que por mais que eu ache que no Brasil, talvez seja uma coisa... Eu digo Brasil, gente. O Brasil é muito grande. Mas, assim, minhas amigas no Brasil, nenhuma delas trabalha final de semana. Mas, aqui em Portugal, todo mundo que eu conheço trabalha de sábado e domingo. Não era uma coisa que eu gostava. Eu sabia que essa empresa não trabalhava de sábado e domingo. E eu tinha diversos direitos. Então, se acontecesse qualquer coisa, seja eu estar grávida, ou seja, eu fazer qualquer coisa, eu ia ter diversos direitos. E eu, como imigrante, entrar num local em que, na verdade, não é pra imigrante, Provavelmente, ali, 70% das pessoas que trabalham são portuguesas. Pra mim, era um ambiente em que eu ia gostar muito. Era uma coisa muito diferente. Como imigrante, pra mim, seria uma super oportunidade. Vocês me perguntam muito sobre salário. Portugal não é um lugar que você se ganha muito, tá? Então, jamais eu vou falar que lá foi um ambiente que eu falei assim, vou ganhar muito dinheiro, então estou indo pra lá. Realmente foi as outras milhares de coisas, no sentido de, por eu ser imigrante, as oportunidades que eu tenho. E no sentido de que é um ambiente que me proporciona muitos direitos. Muitos direitos. E pra mim, seria essencial. Então, não só o salário, mas ter diversos direitos. Então, Portugal em si... A não ser que eu transfira a empresa pra outro país, porque eles têm essas coisas de mobilidade, né? De você poder ir pra outro país, pela própria empresa. Não vou falar que é um salário super alto, porque é Portugal. Portugal não tem salário alto. E a última pergunta que muita gente me faz é tipo, como eu fiz pra entrar nessa empresa? Gente, foi, assim, uma preparação de Deus na minha vida. Mas, se você tem vontade de entrar no multinacional, o que eu iria falar pra você é que você tem que estudar inglês. Não adianta a entrevista toda em inglês, eu fiz... Eu fiz ao todo, eu acho que cinco entrevistas, tá? Essas cinco entrevistas foram em inglês, totalmente em inglês. Metade em inglês, metade em português. Você precisa ter o inglês na fala, você precisa ter o inglês na escrita. E, no caso, ali na minha empresa, você precisa ter um curso de graduação. Então, se você olhar mesmo nas vagas, às vezes até precisa, na verdade, uma especialização. Por mais que eu conheça uma pessoa lá que ele... não terminou ainda a faculdade. Mas a maioria das pessoas, a sua grande maioria, tem curso superior ou até mestrado. Então, eu diria que ter um curso, alguma especialização é uma parte importante. E outra coisa é você ter inglês, igual eu falei. E, enfim, você tá disposto a aprender. Foi uma preparação de Deus na minha vida. Se vocês quiserem, eu conto exatamente como foi o processo, como me ligaram, como que aconteceu, o que que me perguntaram. Posso até falar justamente pra, na verdade, da dica pra vocês, se vocês tiverem interesse em entrar numa empresa assim, numa empresa maior, numa empresa que te proporciona coisas diferentes. E eu tô dizendo, gente, minha conversa aqui pra pessoas que têm desejo de morar em Portugal ou pra pessoas que realmente têm desejo de mudar de trabalho estando aqui. Gente, pra terminar esse vídeo, então assim, meu recado é... Tudo passa, entendeu? Eu fiquei ali quatro anos na loja, querendo ou não, passando frio, passando... Por mais que eu gostasse do ambiente, gente, a verdade é, eu passava frio, eu tomava chuva, eu era maltratada por muitos clientes. Os meus amigos, essa é a verdade, os meus amigos da rua eram os mendigos. Então, assim, em quatro anos, né, eu fiquei ali quase quatro anos, eu realmente, assim, comi o que o diabo amassou. No sentido de que hoje eu dou muito valor, eu trabalho em um ambiente bonito, eu trabalho em um local com pessoas legais, com um ambiente tranquilo, um ambiente em paz. Lá tudo é bonito, as pessoas são bonitas, o ambiente é bonito. Então, assim, eu me sinto privilegiada, foi algo que Deus preparou na minha vida. E eu diria de modo material aqui só o motivo ao qual vocês conseguem, né, se vocês terem inglês, terem, às vezes, uma universidade ou um curso, mas principalmente o inglês aqui na Europa, isso é o que vai mais te ajudar. Mas é muito bom você correr atrás também de uma universidade, de uma especialização, que eles levam muito a sério você ter um mestrado. Então, eu tô aqui pra incentivar você, entendeu? Se eu conseguir, se Deus preparar na minha vida, não sou melhor do que ninguém. Se eu conseguir, você, tamo bem, vai conseguir. Porque Deus é justo na vida daqueles que os amam. Então, se a gente é fiel num pouco, Deus não muito nos coloca. E é isso. E é isso. Um dia vocês vão ver a Débora Rosa, entendeu? Nessa vida. E vocês vão falar assim, isso mesmo, entendeu? Foi Deus na vida dela. E é isso. Espero que vocês gostem, porque agora eu tenho que trabalhar. Fala seis minutos para passar o meu comboio. E eu estou aqui falando com vocês. Então, é isso. Beijo no coração. Até a próxima.